Olá, turminha! Tudo bem? E aí, gostaram do meu bom dia? Hoje nós vamos, as nossas aulas de hoje são duas de português e duas de matemática. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer nas duas aulas de português, uma aula será para alfabetizar e letrar e a outra para o trajeto I. Então, vocês vão ler com os papai e com a mamãe os registros que nós já fizemos, desse cancioneiro popular. Aqui nós temos, entre esses títulos, nós temos alguns que são cantigas populares e os outros títulos que são contos de fada, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler, vocês podem colocar para escutar, relembrar, olhando no livro atrás, nas outras atividades que nós já fizemos, e separar o que é título de cantiga e o que é título de contos de fada. Depois, vocês vão pintar somente os títulos de cantigas, tá bom? Vocês vão primeiro verificar, confirmar quais são e pintar apenas aqueles títulos que são de cantigas populares. Depois disso, vocês vão escrever aqui embaixo, olha lá, reescreva abaixo os nomes das cinco cantigas, um título em cada linha, correto? Então, a atividade é essa. Olha lá. Terminamos o alfabetizar e letrar. Agora, nós vamos fazer o trajeto I, tá? Seres do planeta, do nosso planeta. Vocês deveriam receber algumas imagens para estarem colando nesta página. E a segunda parte, vocês levariam o livro para casa, para poder colar outras imagens recortadas de revistas e jornais, tá? Revistinha, enfim. Porém, como as imagens estão lá na escola, o que nós faremos? Nós vamos fazer a primeira parte de recorte. Então, vocês vão recortar de revistas e jornais imagens para colar nessa atividade, nas duas páginas do livro, de preferência figuras pequenas, tá? E depois, quando voltarmos para a escola, a gente faz a parte de colar as imagens que estão lá. Combinado, turminha? Conto com vocês. Um beijo, façam a atividade e depois assistam o vídeo da aula de matemática. Um beijo!